Nesse vídeo, eu vou conversar um pouco mais com você sobre o poder das palavras. É uma das coisas que a gente mais conversa aqui. Olha só, tem algumas frases, algumas expressões que a gente aprendeu a falar, muitas vezes desde criança, e que parecem ser coisas boas, parecem que... parece, sabe, parece que tem algo de positivo em falar aquilo, mas isso não é verdade. Tem um vídeo, que eu já fiz aqui há algum tempo, onde eu falo, por exemplo, tem algumas características que, ah, eu sou um guerreiro, eu sou um lutador, eu sou... Enfim, quando você fala esse tipo de coisa, que teoricamente é coisa boa, quando você, ah, fulano é uma guerreira, um guerreiro, isso teoricamente é bom, mas na verdade não. Dentro da palavra guerreiro, quando você se identifica com isso, isso está, o que? Envolvido luta, sua dificuldade, e normalmente não está incluído vencer. Inclusive, no vídeo onde eu falo sobre isso, eu falo, troque o guerreiro por vencedor. Sabe, é uma palavra muito mais forte, tudo que eu converso aqui com você é um princípio de PNL, programação neolinguística, ou seja, você se programa a partir daquilo que você fala para si mesmo, a partir daquilo que você ouve também de outras pessoas. Existe uma expressão que é extremamente comum, extremamente comum, que é o se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Como que isso pode te atrapalhar em absolutamente tudo? Aí, a gente, o assunto que eu mais converso aqui com você é sobre prosperidade financeira. Como que isso pode te impedir, inclusive, na questão financeira? Olha só, quando você fala, por exemplo, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir montar meu negócio. Se Deus quiser, meu negócio vai vender muito esse mês. Se Deus quiser, eu vou conseguir vender meu apartamento. Se Deus quiser, eu vou conseguir casar. Quando você fala isso, é a mesma coisa que você estivesse dizendo depende, sabe? Talvez, sabe? Você está colocando dúvida em cima daquilo que você quer. Quando você fala, se Deus quiser, você está colocando dúvida. Ah, Fabrício, mas tem que ver se é da vontade de Deus. Gente, muitas vezes, olha só, muitas vezes, essa expressão é simplesmente uma crença limitante, sabe? Se é uma coisa boa, por que Deus não iria querer que aquilo acontecesse com você? Na maioria das vezes, e aí eu posso te falar por experiência própria, quando se diz isso, é simplesmente uma forma de... Quando a coisa não dá certo, vamos dizer assim, né? Ah, não deu certo, é porque foi Deus que não quis. Não, às vezes não deu certo porque você não foi persistente, porque você não teve competência suficiente, simplesmente por isso. Não é culpa de Deus. E olha só como que você vai perceber como que isso não é tão, sabe? Não é tão legal assim. Isso é um... Isso traz uma área de dependência, né? Muitas pessoas falam assim, ah, eu sou dependente de Deus. É uma coisa que pode parecer ser boa, né? Ah, eu sou dependente de Deus e tal. Mas, imagina o seguinte. Por exemplo, eu tenho um filho, né? Que ele tem quase dois anos. Eu fico imaginando, imagina se o meu filho, quando ele chegar nos 30 anos, ele chegar assim, ó, eu sou dependente do meu pai. Cara, isso vai ser péssimo, sabe? Vai ser, pra mim, vai ser um motivo de falar, pô, eu fracassei alguma coisa. Como assim, meu filho com 30 anos é dependente de mim? Não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido. Então, o que eu quero, pegando aqui o exemplo do meu filho, eu quero que ele tenha respeito por mim, eu quero que ele me ame, coisa mais. Mas, que ele seja dependente, definitivamente. Então, não tem nada de espiritual em você falar, sou dependente de Deus. Não, não tem nada disso. E, eu costumo dar um exemplo também, imagina o seguinte, imagina um pé de laranja. Exemplo bem simples, imagina um pé de laranja. Imagina, Deus, vamos dizer assim, Deus já criou o pé de laranja com tudo pra dar laranja, certo? Aí, você imagina o pé de laranja que ele pensasse assim, não, eu sou dependente de Deus. Deus, me ajuda a eu dar laranja. Me ajuda a dar laranja. Sabe, Deus olhar pra ele e falar, meu amigo, eu já fiz você e com tudo que você precisa pra dar laranja. Você não é dependente de mim pra nada. E é exatamente isso que acontece. É claro, gente, eu tô falando aqui, especialmente se você for uma pessoa religiosa, uma pessoa que acredita em Deus, você vai falar, poxa, mas se não for da vontade de Deus, nada acontece, tudo bem, tudo bem. Mas, assim, olha, eu posso te dizer com toda certeza, Deus não interfere nesse tipo de coisa assim, de querer te atrapalhar em alguma coisa. Sabe, de, ah, isso não aconteceu porque não era da vontade dele. Ele, sabe, se é uma coisa que realmente é uma coisa boa, isso não existe. Isso não existe. Então, simplesmente, simplesmente, quando você fala, se Deus quiser, é uma limitação e é, muitas vezes, uma forma de você tirar a sua responsabilidade. simplesmente isso. Ah, Fabrício, mas eu gosto de dar honra a Deus, eu gosto de falar, olha só, não tem problema, eu vou te falar uma frase aqui agora que você pode usar e que, vamos dizer assim, vai criar, talvez, o efeito que você quer. Em vez de você falar, se Deus quiser, você pode falar assim, olha, com a ajuda de Deus, eu vou conseguir isso aqui. Com a ajuda de Deus, eu vou conseguir isso aqui. Então, você já não está falando, se Deus quiser, você não está falando, talvez, você está colocando Deus aqui, mas com a ajuda de Deus, vai dar certo. Ou com a ajuda de Deus, já conseguir, que seria o ideal. Tá, então, aqui, esse vídeo, rápido e simples, é só para te mostrar o poder das palavras. Tudo aquilo que você fala, mas que você já dá a ideia de que pode não acontecer, de que pode dar errado, a tendência de que isso aconteça é gigantesca. E o contrário, também é verdadeiro. Então, mude a sua comunicação que, absolutamente, tudo vai mudar. E se você quiser saber mais sobre isso, como que você muda a sua programação, a sua linguagem e, consequentemente, reprograma a sua mente, sugiro que você baixe aí o guia Reprograma a Sua Mente, um guia gratuito, onde você vai ter lá um passo a passo de como que você consegue usar o poder das suas palavras para o bem, para alcançar, realmente, aquilo que você quer. Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa aqui um comentário e, se sim, dá um like no vídeo. É isso, abraço e até um próximo vídeo.